Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube, Alexandre o Grande, trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Pessoal, continuando aqui o campeonato, certo? Vamos lá. Aqui temos dados, né, que eu fui eliminado, nós vimos aqui que a Konami, Itália, foi campeão, né? Acabei sendo eliminado. Vamos lá, vamos para continuar o campeonato. Só clube, tá? Pessoal. Só clube. Deixa eu ver que eu não posso botar aqui. Mas eu vejo. Estou usando a configuração básica de uma máquina, estou usando um XPzinho só para rodar mesmo, pessoal. Só para brincar mesmo, entendeu? Está rodando muito bem, muito bem. Ah. Os espectadores são parte integrante do Fantástico Ambiente. Será interessante ver como empiezan o partido. Aí está Cristiano Ronaldo. Parece fácil, mas tem que ser muito hábil para todos. É brincadeira, mano. É brincadeira, mano. É brincadeira, mano. Bem mantenida a posição Convirtiu a defesa em ataque Defesa férrea e sem fisuras Runei Demostrou buenas qualidades defensivas Vai para tu profeta Ahí está Stone Que legal né Vou dar Rapaz, caiu tão perto do tamanho de um sapato Meu Deus do céu Manchester United tem um time bom Tem um time bom Está muito seguro de si mesmo Uma, duas, dois O importante é não perder o valor Bom nome, essa arraste, bomba Quinta minutos transcurridos do primeiro tempo Buena acción para hacer super la pelota Yata Cristiano Ronaldo Ah, prazer gol, limpio Não acredito nisso não Prazer gol, limpio O que é ? O que é ? O que é B1 Vai menos prazer Vai Vai Isso aí, Lampard. Isso, garoto. Oxi, foi o pedimento. Incadei uma coisa dessa, viu? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos ganhar, estamos ganhados, o que importa é a vitória, o importante é a vitória, pessoal. Olha só. Acabou o primeiro tempo. É o segundo tempo, pessoal. Vamos embora. Vamos conversar. A cabeça dessa daí é melhor vocês parar de jogar. Meu Deus, a cabeça dessa daí é melhor parar de jogar. Vai. Foi falta ainda, hein? Paz. Nossa. Está tão dormido, né? Está tão mal, hein, tá? Está tão dormido. Tá dormido, velho. Mas o mesmo gol aí, pelo menos, né? Pra ficar cegado Vou deixar o cara entrar no campo Vou deixar o cara entrar no campo Vou deixar o cara entrar no campo É possível Vou deixar o cara entrar no campo Vou deixar o cara entrar no campo Esse cara É bom de bordo Nada pra fazer mais um gol ainda, pessoal Vou deixar o cara entrar no campo Vamos embora Vai ver Vai ver o coração Vai ver o coração Vai ver o coração Vai ver Vai ver Isso, agora Vai ver Vai ver Vai ver O que é? Vai ver É possível Pois é que é assim Por o centro Pode disparar Não acredito Meu Deus do céu Esses caras tem pé torto desse jeito Por que será, mano? Não é possível, mano Pé torto Terrível, pessoal Vai ver Olha Vamos fazer mais um gol aí Pelo menos, né? Ganou a posição com o Valencia Há só 2 minutos de prolongação Por Rolanda Isso, olha o Cristiano Ronaldo Pega pra ele, vai Ah Ele só tá ali sozinho no campo Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai, né? Vamos jogar Pelo amor de Deus Eu tô aqui já preocupado, já Uff Ai, ai Que alívio Conseguindo passar de um time mais estranho aqui, viu? Realmente, ai O time quase faz gol, hein? Ó Ele ia fazer gol mesmo Porque eu posto o zagueiro ali Tinha levado o gol Olha Olha as chances aí Que esse time teve Não fez, hein? Olha Ó, olha a chance que eu tinha, ó Ó, toquei a bola, ó É só fazer o gol, ó Caramba Tem a bola lá no espaço Nossa Caramba, um de bola, né? Meu amor de Deus Não ganhamos, né? O importante foi a vitória, pessoal Pessoal Peço para a Revolução Ou seja, deixa eu salvar aqui Salva aqui de boa Já tem tudo cegado Vamos ver o próximo jogo aqui Contra o time aqui É do Benfica Pessoal Só a configuração Para eu mostrar para vocês verem, tá bom? Só a configuração aqui, ó Eu tô usando uma placa integrada Dessa máquina Que é uma Intel K965 e K963 É uma GMA 3256 MB, tá bom? Em relação a isso aí Eu tô usando a minha CPU-Z Como sempre, né? É o Intel Core 2 2E 6300 A placa é 0A54H Bancos de memória 2GB E o vídeo integrado, tá? O vídeo vai ficando por aqui, pessoal Se inscrevam no canal Compartilhem Deixando o grande E até a próxima